Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras Pessoal, cês tão sabendo? Acabou aí de ser anunciado o lançamento de um super exclusivo aí que ninguém tava esperando Novíssimo para o Xbox One, galera Agora sim eu senti firmeza, cara Todo o sofrimento, toda a falta de jogo agora sim Está começando a ter sentido, agora valeu a pena, velho Porque como vocês podem ver, esse aí é um super AAA, galera Cês vão ver aí, né, e super novíssimo, assim Ninguém esperava, né, que isso aí ia acontecer Então vai ser, é uma bomba, cara E aí está, né, o nome do jogo Recore, Rechore, né, Rechore, o Choro 2, né Rechore, Rechore de novo Definitive Edition, ganha data de lançamento, né Aí eu sei que vocês devem estar se perguntando nesse momento, né, Matheus Ô, Matheus, mas Rechore não é um jogo novo, Rechore já foi lançado É isso mesmo, meus amigos A Microsoft vai lançar Rechore novamente É, cara, eu sei, pode parecer incrível, mas no final das contas, cara, essa é uma tática de gênio Pense comigo, cara, quando você não tem jogos, o que você faz? Você lança o mesmo jogo? De novo! Mas não, esse Phil Spencer é um gênio, cara Ele é um gênio O que será que se passa na cabeça desse cara, velho? Eu acho que é a mesma coisa que tentar entender o que passa na cabeça da personagem do Hellblade, aí, né É, não dá pra entender, né É um personagem que tem psicose ali, né, esquizofrenia e tal Eu acho que deve ser o mesmo motivo aí, né, a mesma causa com o Phil Spencer Bom, galera, como vocês podem ver aí Essas são as mudanças que a gente vai ter na edição definitiva do Rechore, né HDR, mano, legal Ter gráficos em alta resolução Mas como assim, velho? Já não era em alta resolução? Pô, é um jogo de 2016, cara Nova missão É, Olho do Obsidian aqui, né Ah, legal, né, velho Bom, galera Falando sério agora, né É normal as empresas, depois de um ano Às vezes, lançar uma edição especial do jogo Normalmente, normalmente, né Quando o jogo é aclamado Você teve aí, por exemplo, que tava em promoção esses dias Shadow of Mordor Game of the Year Edition Com todas as DLCs Legal, né Por que que isso aí aconteceu? Porque o jogo foi aclamado Concorreu ao GOTE e tudo mais Esses dias também tava em promoção aí Dragon Age Inquisition, né GOTE Edition também Com todas as DLCs e tudo mais Por quê? Porque o jogo, além de concorrer ao GOTE Ele ganhou, né São jogos aclamados Normalmente os produtores fazem isso depois de um tempo Agora No caso do Rechore, meus amigos Não dá pra entender Porque, primeiramente, o jogo não foi aclamado Pelo contrário O jogo é extremamente flopado Em questão de notas Em questão de crítica O consenso geral aí Que é um jogo medíocre Pra não dizer pior do que isso, cara E em questão de vendas É extremamente flopado também, cara Como vocês podem ver aí Mesmo estando em duas plataformas O jogo aí, malemado Eu ia ter vendido umas 300 mil cópias Juntando com o digital aí, né, cara O jogo péssimo, cara Pra todas as contas aí Péssimo Eu cheguei até a ver review aí Falando que a galera É... O reviewer, né Contando assim Que não conseguiu nem terminar o jogo, cara De tão bugado que ele era O jogo bugou no meio do review O cara largou a mão, cara Não conseguiu terminar o jogo Isso aqui vai pra privada Tem que dar descarga, tá? Vai pra privada De uma vez De tão ruim Que o jogo é Mas mesmo assim Eles estão lançando o jogo de novo Qual será que é a esperança? Que agora a galera Compre o jogo, cara Né? Que não compraram da primeira vez Mas agora vão comprar Cara É incrível, cara É incrível Às vezes parece que a gente Tá pegando no pé do Xbox Não, mas é que acontece Coisas incríveis Só no Xbox mesmo, cara Pra você ver um jogo É a mesma coisa que a Sony Já se lançando Uma versão especial do Kinect Né? Kinect Kinect Sei lá Kinect Definitive Edition Agora vai ter uma missão nova Aqui pro Kinect Flopar ainda mais, galera Vocês não iam zoar? Vocês não iam achar incrível Uma coisa dessa? É a mesma coisa, cara Incrível É... O desespero, sabe? A falta de jogo no Microsoft Lançando esses jogos flopados, cara Eu nunca vi ninguém Pedir que relançasse esse jogo Esse jogo deveria ser tratado Igual aquele jogo do ET, cara Deveriam comprar todas as cópias E enterrar Queimar Esse jogo é um fracasso É um lixo Apesar de eu não ter jogado Mas, pô Todo mundo fala isso aí É lógico que eu não joguei Eu não vou ser louco De gastar meu dinheiro Com uma bomba dessa, cara Que eu esperava Que ficasse enterrada Para o resto dos tempos, né? Mas, é... A falta de jogos aí Está trazendo ele à tona Novamente, né? Rechore Definitive Edition Mais um grande Exclusivo Do Xbox Para esse ano 2017 Tá com tudo, hein, filho? Tá com tudo Quem gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve Compartilha Mostra para os seus amigos Esse grande lançamento Quem não gostou Então, comprem Eu quero ver vocês comprarem Rechore Definitive Edition E deixe seu dislike aí Falou, galera Até mais Não gostou que se dane Senta aqui no Mocotó do Dow Senta aqui, ó Faz aqui um boquete Aqui, ó Faz um boquetinho Chupa bem Chupa Tirar pro... Tu can't stop the tears From falling down Coming down Legenda por Sônia Ruberti